Uma entrevista do jornal Remnant, Bispo Atanasius Schneider sobre a resposta da Igreja ao coronavírus. Roma, 27 de março de 2020. Daiane Montaigne, Excelência, qual é a sua impressão geral sobre o modo como a Igreja está lidando com a epidemia de coronavírus? Minha impressão geral é que a maioria predominante dos bispos reagiu precipitadamente e em pânico ao proibir todas as missas públicas. E, o que é ainda mais incompreensível, no fechamento das igrejas. Tais bispos reagiram mais como burocrata civis do que como pastores. Ao se concentrarem exclusivamente em todas as medidas de proteção higiênicas, eles perderam uma visão sobrenatural e abandonaram a primazia do bem eterno das almas. A diocese de Roma suspendeu rapidamente todas as missas públicas para cumprir as diretrizes do governo. Bispos ao redor do mundo adotaram medidas semelhantes. Os bispos poloneses, por outro lado, pediram que mais missas fossem celebradas, para que a congregação fosse menor. Qual a sua opinião sobre a decisão de suspender as missas públicas para impedir a disseminação do coronavírus? Enquanto os supermercados estiverem abertos e acessíveis, e enquanto as pessoas tiverem acesso ao transporte público, não se vê uma razão plausível para proibir as pessoas de assistirem à Santa Missa em uma igreja. Pode-se garantir nas igrejas as mesmas e ainda melhores medidas higiênicas de proteção. Por exemplo, antes de cada missa, seria possível desinfetar os bancos e as portas, e todo mundo que entra na igreja poderia desinfetar as mãos. Outras medidas semelhantes também poderiam ser tomadas. Poder-se limitar o número de participantes e aumentar a frequência da celebração de missas. Temos um exemplo inspirador de uma visão sobrenatural em tempos de epidemia no presidente da Tanzânia, John Magufuli. O presidente Magufuli, que é católico praticante, disse no domingo 22 de março de 2020, domingo letare, na Catedral de São Paulo, na capital tanzaniana de Dodoma. Eu insisto convosco, meus companheiros cristãos e até muçulmanos, não tenham medo, não parem de se reunir para glorificar a Deus e louvá-lo. Por isso, como governo, não fechamos igrejas ou mesquitas. Em vez disso, elas devem estar sempre abertas para o povo buscar refúgio a Deus. As igrejas são lugares onde as pessoas podem buscar a verdadeira cura, porque ali reside o Deus verdadeiro. Não tenham medo de louvar e buscar a face de Deus na igreja. Referindo-se ao Cristi, o presidente Magufuli também falou essas palavras encorajadoras. O coronavírus não pode sobreviver no corpo eucarístico de Cristo. Ele em breve será queimado. Foi exatamente por isso que não entrei em pânico ao receber a Santa Comunhão, porque sabia que com Jesus na Eucaristia, eu estou seguro. Este é o momento de edificar nossa fé em Deus. O senhor pensa ser responsável o sacerdote celebrar uma missa privada com alguns fiéis leigos presentes, tomando as devidas precauções de saúde? É responsável e também meritório, e seria um autêntico ato pastoral, desde que o sacerdote tome as precauções de saúde necessárias. Sacerdotes estão em uma posição difícil nessa situação. Alguns bons sacerdotes estão sendo criticados por obedecerem as diretrizes de seus bispos para suspender as missas públicas, enquanto continuam a celebrar uma missa privada. Outros estão procurando maneiras criativas de ouvir confissões, enquanto buscam resguardar a saúde das pessoas. Que conselho o senhor daria aos sacerdotes para viverem sua vocação nesses tempos? Sacerdotes devem lembrar que eles são primeiro e principalmente pastores de almas imortais. Eles devem imitar a Cristo que disse, Se o sacerdote observa de maneira razoável todas as precauções de saúde necessárias, e usa descrição, ele não deve obedecer as diretrizes de seu bispo ou do governo para suspender a missa para os fiéis. Tais diretrizes são pura lei humana. No entanto, a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Sacerdotes em tal situação precisam ser extremamente criativos para prover aos fiéis, mesmo para um pequeno grupo, a celebração da Santa Missa e a recepção dos sacramentos. Tal era o comportamento pastoral de todos os sacerdotes, confessores e mártires no tempo da perseguição. A desobediência à autoridade, particularmente de autoridade eclesial pelos sacerdotes, é em algum caso legítimo? Por exemplo, se o sacerdote é instruído a não ir visitar os doentes e moribundos? Se um sacerdote é proibido por uma autoridade eclesial de visitar os doentes e moribundos, ele não pode obedecer. Essa proibição é um abuso de poder. Cristo não deu ao bispo o poder de proibir a visita de doentes e moribundos. Um verdadeiro sacerdote fará tudo o que puder para visitar uma pessoa que está morrendo. Muitos sacerdotes o fizeram, mesmo quando isso significava colocar suas vidas em perigo, seja no caso de prevenção ou no caso de uma epidemia. Nós temos muitos exemplos desses padres na história da igreja. São Carlos Borromeu, por exemplo, deu a Santa Comunhão com as próprias mãos na língua dos moribundos, que foram infectados pela praga. Em nossos dias, temos o exemplo emocionante e edificante de sacerdotes, especialmente na região de Bérgamo, no norte da Itália, que foram infectados e morreram porque cuidavam de pacientes com coronavírus que estavam morrendo. O sacerdote de 72 anos, com coronavírus, morreu há alguns dias na Itália, depois de abrir mão do respirador, do qual precisava para sobreviver, e permitiu que ele fosse entregue a um paciente mais jovem. Não visitar os doentes e moribundos é um comportamento mais de um mercenário do que de um bom pastor. Seus primeiros anos foram vividos na igreja subterrânea soviética. Que ideia ou perspectiva o senhor gostaria de compartilhar com os fiéis leigos, que não podem assistir à missa, e em alguns casos nem sequer podem passar um tempo diante do Santíssimo Sacramento, porque todas as igrejas em sua diocese foram fechadas? Eu encorajaria os fiéis a fazerem frequentes atos de comunhão espiritual. Eles poderiam ler e contemplar as leituras diárias da missa e todo o ordinário da missa. Eles podiam enviar o seu anjo da guarda para adorar Jesus Cristo no tabernáculo em seu lugar. Eles poderiam se unir espiritualmente a todos os cristãos que estão na prisão por causa de sua fé, a todos os cristãos que estão doentes e acamados, a todos os cristãos moribundos que estão privados dos sacramentos. Deus encherá este tempo de privação temporal da Santa Missa e do Santíssimo Sacramento com muitas graças. O Vaticano anunciou recentemente que as liturgias da Páscoa serão celebradas sem os fiéis presentes. Mais tarde, especificou que está estudando fórmulas de implementação e participação que respeitem as medidas de segurança adotadas para impedir a disseminação do coronavírus. Qual a sua opinião sobre essa decisão? Dada a estrita proibição de aglomerações em massa pelas autoridades governamentais italianas, poder-se ir a entender que o Papa não pode celebrar as liturgias da Semana Santa com a presença de um grande número de fiéis. Penso que as liturgias da Semana Santa iam ser celebradas pelo Papa com toda dignidade e sem abreviaturas, por exemplo, na Capela Sistina, como era costume dos Papas antes do Conselho Vaticano II, com a participação do clero, cardeais, padres e um grupo selecionado de fiéis, aos quais medidas de proteção higiênica são previamente aplicadas. Não se pode ver a lógica de proibir ou acender do fogo a benção da água e o batismo da Virgília Pascal, como se essas ações disseminassem um vírus. O medo quase patológico superou a razão comum e uma visão sobrenatural. Excelência, o que a resposta da Igreja à epidemia de coronavírus está revelando sobre o estado da Igreja e, particularmente, da hierarquia? Ela está revelando a perda da visão sobrenatural. Em décadas recentes, muitos membros da hierarquia da Igreja foram imersos predominantemente em assuntos seculares, mundanos e temporais, e, portanto, ficaram cegos às realidades sobrenaturais eternas. Seus olhos foram preenchidos com o pó das ocupações terrenas, como disse São Gregório Magno uma vez. A sua reação ao lidar com a epidemia de coronavírus revelou que eles dão mais importância ao corpo mortal do que a alma imortal dos homens, esquecendo as palavras de Nosso Senhor. O cardeal Vincent Nichols recentemente disse que teremos uma nova fome pela Eucaristia depois que a epidemia de coronavírus passar. O senhor concorda? Espero que essas palavras se mostrem verdadeiras entre muitos católicos. É uma experiência humana comum que a privação prolongada de uma realidade importante inflama os corações das pessoas com o desejo por ela. Isso se aplica, claro, àqueles que realmente acreditam e amam a Eucaristia. Tal experiência também ajuda a refletir mais profundamente sobre o significado e o valor da Santa Eucaristia. Talvez os católicos que estavam tão acostumados ao Santo dos Santos que passaram a considerá-lo como algo ordinário e comum experimentem uma conversão espiritual e compreendam e tratem a Santa Eucaristia a partir de agora como extraordinária e sublime. No domingo, 15 de março, o Papa Francisco foi rezar diante da imagem da Salus Populi Romani em Santa Maria Maggiore, diante do crucifixo milagroso instalado na igreja de São Marcelo Alcorso. O senhor pensa ser importante que bispos e cardeais realizem atos semelhantes de oração pública pelo fim do coronavírus? O exemplo do Papa Francisco pode encorajar muitos bispos a atos semelhantes de testemunho público de fé e oração e a sinais concretos de penitência que implorem a Deus que acabe com a epidemia. Poder-se-ia recomendar que bispos e padres atravessassem irregularmente suas cidades, vilas e aldeias com o Santíssimo Sacramento do Ostensório, acompanhados por um pequeno número de clérigos ou fiéis, um, dois ou três, dependendo das regulações do governo. Tais procissões com o senhor eucarístico transmitirão aos fiéis e aos cidadãos o consolo e a alegria de não estarem sozinhos em tempos de tribulação, de que o senhor está verdadeiramente com eles, de que a igreja é uma mãe que não esqueceu nem abandonou seus filhos. Uma corrente mundial de ostensórios carregando o senhor eucarístico pelas ruas deste mundo poderia ser lançada. Tais mini-processões eucarísticas, mesmo que sejam realizadas apenas por um bispo ou sacerdote sozinho, implorariam graças de cura física e espiritual de conversão. O coronavírus eclodiu na China não muito depois do sino da Amazônia. Alguns meios de comunicação acreditam firmemente que essa é uma retribuição divina pelos eventos de Pátia Mamo no Vaticano. Outros acreditam que é um castigo divino para o Acordo Vaticano-China. O senhor pensa que alguma dessas posições seja válida? A epidemia de coronavírus, na minha visão, é, sem dúvida, uma intervenção divina para castigar e purificar o mundo pecaminoso e também a igreja. Não devemos esquecer que nosso senhor Jesus Cristo considerou as catástrofes físicas como castigos divinos. Nós lemos, por exemplo, Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E ele lhes respondeu, Pensais, vós, que esses galileus foram pecadores piores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? Eu os digo, não. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Eu os digo, não. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. A veneração cúltica do ídolo pagão de Pachamama dentro do Vaticano, com a aprovação do Papa, foi, com certeza, um grande pecado de infidelidade ao primeiro mandamento do decálogo. Foi uma abominação. Toda tentativa de minimizar esse ato de veneração não pode suportar a enxurrada de evidências e razões óbvias. Penso que esses atos de idolatria foram a combinação de uma série de outros atos de infidelidade à salvaguarda do divino depósito da fé por muitos membros do alto escalão da hierarquia da igreja nas últimas décadas. Não tenho certeza absoluta de que o surto de coronavírus seja uma retribuição divina para os eventos de Pachamama no Vaticano, mas considerar tal possibilidade não seria exagero. Já no começo da igreja, Cristo repreendeu os bispos, anjos, das igrejas de Pérgamo e Teatira por causa de sua convivência com a idolatria e o adultério. A figura de Jezabel, que seduziu a igreja para a idolatria e adultério, também pode ser entendida como um símbolo do mundo em nossos dias, com o qual muitos acusados de responsabilidade na igreja hoje estão flertando. As seguintes palavras de Cristo também permanecem válidas para o nosso tempo. Aqueles que cometerem adultério com ela, eu lançarei na grande tribulação, a menos que se arrependam em suas obras, e eu matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que examina a mente e o coração, e eu darei a cada um de acordo com as suas obras. Cristo ameaçou castigo e chamou as igrejas à penitência. Tenho algumas coisas contra ti. É que tens aí alguns que ensinam que podem comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. Arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Estou convencido de que Cristo repetiria as mesmas palavras ao Papa Francisco e aos outros bispos que permitiram a veneração idólatra de Pachamama e que aprovaram implicitamente relações sexuais fora de um casamento válido, permitindo que os chamados divorciados e recasados sexualmente ativos recebam a santa comunhão. O Senhor apontou para os Evangelhos e para o livro do Apocalipse. A maneira como Deus lidou com o seu povo escolhido no Antigo Testamento nos dá alguma ideia para a situação atual? A epidemia de coronavírus causou uma situação dentro da Igreja que, a meu conhecimento, é única. Isto é, uma proibição quase mundial de todas as missas públicas. Isso é parcialmente análogo à proibição do culto cristão em quase todo o Império Romano dos três primeiros séculos. A situação atual é sem precedentes. Contudo, porque no nosso caso a proibição do culto público foi emitida por bispos católicos e mesmo antes das ordens governamentais relevantes. De alguma forma, a situação atual também pode ser comparada à sensação da adoração sacrificial no Templo de Jerusalém durante o cativeiro babilônico do povo escolhido de Deus. Na Bíblia, o castigo divino era considerado uma graça. Por exemplo, Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não rejeites, portanto, o castigo do Senhor, porque ele fere e cura. Ele golpeia e suas mãos curarão. E, Aqueles a quem amo repreendam e disciplinam. Portanto, sejam zelosos e se arrependam. A única reação adequada à tribulação, catástrofes e epidemias e situações semelhantes, que são instrumentos da mão da Divina Providência para despertar as pessoas do sono do pecado e da indiferença em direção aos mandamentos de Deus e à vida eterna, é penitência e conversão sincera a Deus. Na oração a seguir, o profeta Daniel dá aos fiéis de todos os tempos um exemplo da verdadeira mentalidade que eles devem ter e de como devem se comportar e orar em tempos de tribulação. Todo o Israel transgrediu vossa lei e se desviou, recusando-se a obedecer a vossa voz. Ó meu Deus, inclinai vosso ouvido para ouvir-nos. Abri os olhos para ver nossas desolações e a cidade que invoca o vosso nome, pois não apresentamos nossos pedidos diante de vós por causa de nossa justiça, mas por causa de vossa grande misericórdia. Ó Senhor, escutai, ó Senhor, perdoai, ó Senhor, prestai atenção e agi. Não demoreis por vossa própria bondade, ó meu Deus, porque vosso nome é invocado sobre vossa cidade e sobre vosso povo. São Roberto Belarmino escreveu sinais certos a respeito da vinda do anticristo. A maior e última perseguição e também o sacrifício público da missa cessarão completamente. O Senhor pensa que o que ele se refere aqui é o que estamos testemunhando agora? É o começo do grande castigo profetizado no livro do Apocalipse? A atual situação fornece motivos razoáveis suficientes para pensar que estamos no início de um tempo apocalíptico que inclui castigos divinos. Nosso Senhor se referiu à profecia de Daniel quando virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel estabelecida no lugar santo que o leitor entenda. O livro do Apocalipse diz que a igreja terá que fugir por um tempo para o deserto. A cessação quase geral do sacrifício público da missa poderia ser interpretada como uma fuga em um deserto espiritual. O que é lamentável em nossa situação é o fato de que muitos membros da hierarquia da igreja não verem a situação atual como uma tribulação como um castigo divino ou seja como uma visita divina no sentido bíblico. Essas palavras do Senhor também se aplicam a muitos clérigos no meio da atual epidemia física e espiritual. Não conhecestes o tempo em que foste visitada. A situação atual desse fogo da tribulação deve ser levada a sério pelo Papa e pelos bispos a fim de levar a uma profunda conversão de toda a igreja. Se isso não ocorrer a mensagem da seguinte história de Soren Kierkegaard também será aplicável à nossa situação atual. Um incêndio explodiu nos bastidores de um teatro. O palhaço saiu para avisar ao público. Eles pensaram que era uma piada e aplaudiam. Ele repetiu a aclamação foi ainda maior. Eu acho que é assim que o mundo chegará ao fim. Aplausos gerais de inteligência dos que acreditam ser uma piada. Excelência, qual o significado mais profundo por trás de tudo isso? A situação da cessação pública da Santa Missa e da Santa Comunhão Sacramental é tão única e séria que se pode descobrir por trás de tudo isso um significado mais profundo. Este evento ocorreu quase 50 anos após a introdução da Comunhão da Mão em 1969 e uma reforma radical do rito da Missa em 1969 e 1970 com seus elementos protestantes antes orações do ofertório e seu estilo de celebração horizontal e instrucional momentos de estilo livre e celebração em círculo fechado e em direção ao povo. A prática da Comunhão da Mão durante os últimos 50 anos levou a uma profanação não intencional e intencional do corpo eucarístico de Cristo em uma escala sem precedentes. Por mais de 50 anos o corpo de Cristo foi principalmente sem intenção pisado pelos pés do clero e dos leigos nas igrejas católicas em todo o mundo. O furto de hóstias consagradas também tem aumentado em um ritmo alarmante. A prática de levar a Sagrada Comunhão diretamente com as próprias mãos e dedos se assemelha cada vez mais ao gesto de tomar alimento comum. Em não poucos católicos a prática de receber a comunhão na mão enfraqueceu a fé na presença real, na transubstanciação e no caráter divino e sublime da Sagrada Hóstia. Com o tempo a presença eucarística de Cristo tornou-se inconscientemente para esses fiéis uma espécie de pão santo ou símbolo sagrado. Agora o Senhor interveio e privou quase todos os fiéis de assistir a Santa Missa e de receber sacramentalmente a Santa Comunhão. Os inocentes e os culpados estão suportando essa tribulação juntos, pois no mistério da Igreja todos estão mutuamente unidos como membros. Se um membro sofre, todos sofrem juntos. A atual cessação da Santa Missa Pública e da Santa Comunhão poderia ser entendida pelo Papa e pelos bispos como uma repreensão divina pelos últimos cinquenta anos de profanações e banalizações eucarísticas e ao mesmo tempo como um apelo misericordioso para uma autêntica conversão eucarística de toda a Igreja. Que o Espírito Santo toque o coração do Papa e dos bispos e leve-os a emitir normas litúrgicas concretas a fim de que a adoração eucarística de toda a Igreja seja purificada e orientada novamente para o Senhor. Poderia sugerir que o Papa juntamente com cardeais e bispos realizasse um ato público de reparação em Roma pelos pecados contra a Santa Eucaristia e pelo pecado dos atos de veneração religiosa às estátuas da Pachamama. Uma vez terminada a atual tribulação o Papa deveria emitir normas litúrgicas concretas nas quais convidaria toda a Igreja a se voltar novamente para o Senhor na forma de celebração isto é celebrantes e fiéis voltados na mesma direção durante a oração eucarística. O Papa também deveria proibir a prática da comunhão na mão pois a Igreja não pode continuar impune ao tratar o Santo dos Santos na pequena hoste sagrada de uma maneira tão minimalista e insegura. A seguinte oração de Azarias na fornalha ardente que todo sacerdote diz durante o ritual do ofertório da missa pode inspirar o Papa e os bispos a ações concretas de reparação e restauração da glória do sacrifício eucarístico e do corpo eucarístico do Senhor com espírito de humildade e com coração contrito que sejamos recebidos que nosso sacrifício esteja hoje em vossa presença e encontre favor diante de vós pois aqueles que confiam em vós não podem ser envergonhados e nós agora vos seguimos com todo nosso coração tememos a vós e buscamos vossa face não nos entregue a vergonha mas lide conosco em vossa bondade e grande misericórdia livrai-nos segundo vossas maravilhas e trazei glória ao vosso nome ó Senhor Santíssimo Sacramento